Inegavelmente o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, faz um trabalho importantíssimo em todo o Estado. É um divisor de águas. A partir da criação do SAC, ficou mais fácil tirar documentos. Quem é um pouco mais antigo sabe que para tirar documentos antigamente, você precisava tirar, por exemplo, uma carteira de identidade, era uma dificuldade tamanha. A partir do SAC, esses problemas diminuíram bastante o serviço, inclusive serviu de referência para outros estados, inclusive para outros países, esse serviço criado aqui na Bahia. Só que aqui em Teixeira de Freitas, quem precisa do Serviço de Atendimento ao Cidadão tem enfrentado transtornos terríveis. Primeiro, precisando de várias vezes para conseguir uma senha, ir de madrugada enfrentar uma fila terrível. Os telespectadores do SBN meio-dia entraram em contato com a gente fazendo a reclamação e nós vamos lá verificar todos esses transtornos. Quem deseja ser atendido aqui no SAC, em Teixeira de Freitas, precisa esperar numa fila longa que se forma pelo menos uma noite anterior. Daniela está aqui pela segunda vez e veio tirar o documento de identidade, a segunda via do documento de identidade. Para ela é um transtorno, tem que faltar o trabalho e o perigo para ficar aqui esperando é grande, né Daniela? Você tem que vir acompanhada do marido. Isso, eu tenho que vir acompanhada dele porque é muito perigoso, né? Não é a primeira vez. Sexta-feira passada eu vim aqui, quatro e meia da manhã e não consegui. Fora os outros que chegou meia-noite, onze horas, dez horas da noite, né? Noite anterior e não conseguiu também. Muita desorganização, muito descaso à população, né? Trabalho, tenho horário de trabalho, tenho que deixar meu trabalho para vir aqui para tirar a segunda via. Tem que vir acompanhar e chegar aqui enquanto essas filas enormes aqui, da outra vez mulher com criança no colo, idoso. Erivelton, que é motoboy, veio para o saque, uma hora da manhã. É o terceiro da fila. Eu cheguei aqui uma hora da manhã e consegui ficar em terceiro lugar da fila. Já tinha gente aqui esperando? Já tinha um rapaz que chegou às dez horas e uma moça que chegou antes de uma. Para quem vem de fora, além do transtorno de ter que vir de madrugada, ainda tem o perigo da estrada. É o caso de Cleuton e a esposa Gislene. Vim aqui para poder tirar a identidade da minha esposa, porque em Itamaraju, quando é rápido para poder receber a identidade, é três meses, quatro, cinco meses. Entendeu? E aí eu vim para a Teixeira de Freitas, saí de casa às três e dez da manhã. Cheguei aqui aproximando mais ou menos às quatro horas da manhã. E quando cheguei aqui, me deparei com muita gente já na fila. Seu Jorge veio pela quarta vez ao saque e não acha que vai conseguir a senha. Ele está pensando como vai ser para trazer o filho de 12 anos para fazer a carteira de identidade. Quando está perto da gente ser atendido, as senhas acabam. O que foi alegado lá no balcão é que há um funcionário que está de licença e com isso o número de atendimento foi reduzido para apenas 20 fichas por dia. E o senhor espera ser atendido hoje? Não, hoje eu não tenho esperança mais de ser atendido, porque pelo tamanho da fila e a posição que eu estou, que é maior do que ontem, eu não tenho mais esperança de ser atendido, não. São idosos, mães com crianças de colo e pessoas com necessidades especiais sentadas, onde fica o estacionamento ou onde é o corredor de trânsito do shopping. Às seis e meia da manhã, uma funcionária do saque já havia chegado. Doze horas e dezessete minutos é lamentável, né? A gente vê aquela quantidade de gente chegando de madrugada para conseguir uma senha para ser atendido no saque de Teixeira e de Freitas. É terrível isso. Um dos grandes problemas que é fácil identificar, eu estou aqui com a nota do saque mandada pela assessoria de comunicação, mas uma coisa que é fato é o seguinte, de Itabela para cá, de Itabela até Mucuri, pegando aí todos esses municípios aqui, Prado, Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Noviçosa, todos esses Medeiros Neto, Itaim, não tem saque, não tem o serviço de atendimento ao cidadão. Eles dependem do serviço aqui em Teixeira e de Freitas. Se precisar do serviço do saque, só Teixeira e de Freitas tem. Esse já é um problemão. Numa região dessa, por exemplo, Itamaraju já poderia ter, Mucuri já poderia ter para atender aquela micro região, a cidade de Medeiros Neto, talvez Ibirapuã, Lagedão, poderia ter, por que não, ter o seu próprio saque, o seu próprio atendimento aí ao cidadão, mas não tem. E aí muita gente sai mesmo das cidades vizinhas, sai dos distritos, sai dos povoados, sai da zona rural e vai todo mundo e vem todo mundo para cá. E aí enfrenta essas filas. Assim, é parecer que, parece que ninguém trabalha, ninguém precisa trabalhar, a pessoa é obrigada a ficar ali na fila, o trabalho fica em segundo plano, os outros compromissos são todos segundo plano. E chegar de madrugada, assim como ocorrem em muitos postos de saúde, a gente já mostrou essa reclamação aqui, tem que chegar de madrugada, imagina você ficar na fila ali de uma hora da manhã até sete, seis e meia da manhã para ver, aventurar se vai ser atendido. Ou ser atendido, vai ficar aí seis horas numa fila, sete horas numa fila, porque não há outra saída, ou se faz isso, ou se faz isso. E aí nós entramos em contato com a assessoria de comunicação, responsável pelo SAC, que diz o seguinte, acerca do atendimento para a emissão da carteira de identidade, o SAC de Teixeira de Freitas, aí está sendo específico com relação à carteira de identidade. O serviço de atendimento ao cidadão esclarece que em razão de problemas técnicos, não são explicados que problemas técnicos são esses, foram distribuídas 80 em vez de 110 senhas que são distribuídas todos os dias para o serviço. A cota diária, segundo a nota, será restabelecida tão logo os problemas técnicos estejam solucionados. Também não se fala em prazos, quando isso vai acontecer, se vai acontecer depois de amanhã, se vai acontecer na próxima segunda-feira, quando é, se há uma previsão de se resolver esse problema. Aí a nota traz o seguinte, vale ressaltar que a distribuição de senhas é realizada meia hora antes da abertura do posto, juntamente com a organização da fila e a triagem de documentos, procedimento em que são conferidos os documentos necessários para a realização do serviço. Aí a nota ainda esclarece que o SAC aqui de Teixeira de Freitas, o atendimento é de segunda a sexta-feira, de 7 às 3, 7 da manhã, às 13 e meia da tarde. Agora, é lamentável você ter que depender de serviços essenciais, são serviços que você não tem jeito, você precisa ir lá, tem que ir lá e enfrentar tamanha dificuldade, precisar ir 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sair de distrito, sair de cidades vizinhas, o cidadão aí saiu de Itamaraju, mostrado na reportagem, vir aqui e não saber se vai ser atendido. Quer dizer, ele vai precisar vir mais quantas vezes de Itamaraju a Teixeira de Freitas, para poder ter esse serviço aí do SAC. Então, é uma situação complicada, a nota, infelizmente, ela não é esclarecedora, ela é muito específica aí ao caso da carteira de identidade, mas a gente viu que na fila ali há pessoas que fazem todos os tipos de serviço, não é esclarecido isso aqui, o SAC não esclareceu sobre todos os outros tipos de serviço, falou que com relação à carteira de identidade, no caso específico de ontem, foram distribuídas 80 das 110 senhas, por conta de um problema técnico, que esse problema vai ser solucionado. E vai continuar assim até quando? A gente não sabe. Infelizmente, é essa a nossa realidade aqui em Teixeira de Freitas, nós estamos acompanhando, continuamos acompanhando aí a situação, no SAC aqui em Teixeira de Freitas, inclusive o nosso telespectador pode nos ajudar, se isso continuar acontecendo, entrar em contato aqui com a gente, o 91173719, 91173719, nosso WhatsApp, está liberado para você mandar sua mensagem, participar aqui, ajudar a gente a fazer o SBN meio-dia.